Com certeza. Nossa, o Daniel tá indo bem pra caramba, cara. Ele virou concurso, criou essa unidade nova, tá num crescimento, assim, absurdo. A gente teve lá na empresa dele gravando o depoimento, conversando com ele sobre o que fez diferença pra ele depois de participar do Bootcamp e tal. E, nossa, foi emocionante o depoimento dele. Bem legal mesmo. Então, o que você tá fazendo de projetos interessados no seu nome do Bootcamp? Então, assim, eu tenho basicamente dois produtos na Group Machine, além do Bootcamp, né? E estamos preparando um terceiro. Eu tenho a consultoria, provavelmente dita, tá? Mas são pouquíssimos clientes que eu tô pegando, justamente pela minha limitação e tal, né? De tempo. E eu tenho a imersão, né? Eu tenho um terceiro produto que fica no meio entre essas duas coisas, que é a mentoria, tá? Então, a consultoria é a implantação do zero, tá? A gente desenha todos os processos de como ampliar vendas, de como estruturar melhor o departamento comercial, quais ferramentas usar, como integrar tudo, tá? A imersão é um dia de trabalho. É muito próximo do que eu faço no Bootcamp, só que é feito sob medida pra um cliente específico. Então, por exemplo, na próxima sexta eu vou estar na NeoAssist, né? Justamente desenhando junto com eles durante um dia, como se fosse a concepção de um escopo de projetos de plantação do departamento de outbound. Eu vou fazer toda a compreensão da necessidade, eu vou desenhar todas as atividades necessárias, a gente vai fazer os fluxos de trabalho e aí depois a empresa executa isso sozinho. Cara, é um ganho aí de uns seis meses de trabalho, porque sai tudo muito bem desenhadinho, com um passo a passo no... As atividades, eles trabalham com uma metodologia bem específica, que é a parte de prospecção mais por telefone, tá? Existe prospecção por telefone, existe prospecção social, né? Que é o social selling. E existe a prospecção por e-mail, que é o cold mail. De acordo com o teu comprador e com o teu tipo de negócio, um desses tipos irá funcionar mais ou funcionar menos. Depende de quem tá te comprando, do quanto que esse cara usa esse canal de comunicação, do quanto que esse cara é assediado por outras empresas, do quanto que é fácil ou difícil falar com ele. Então, de acordo com o teu tipo de comprador, teu tipo de negócio, teu ticket médio, tem que analisar pra saber qual ferramenta vai funcionar melhor pra tua operação, vai te dar mais retorno, vai te trazer mais ROI. A mentoria, ela tem um modelo de acompanhamento, normalmente semanal, tá? É uma hora por semana e eu faço, normalmente, eu passo os deveres de casa e aí a gente acompanha e tira dúvidas daquilo que foi concluído, daquilo que não foi e de como foi, o que vai ser os próximos passos, tá? Mas, vamos dar um passo atrás. Me fala um pouquinho do que você tá pensando, qual é o seu desafio, qual é o seu problema e deixa eu tentar entender qual é a melhor maneira de eu conseguir te ajudar. E qual é o teu ticket médio hoje? Você tá pensando nesse apoio mais pra educação ou mais pra consultoria? É, então, assim, só pra explicar um pouco do meu modelo, que também eu acho que até se enquadra no teu, tá? Eu uso um conceito chamado esteira de produtos. Eu tenho um produto de entrada, que é mais econômico, que é mais barato e que gera o primeiro contato e diminui o meu custo de aquisição de cliente, que é o Bootcamp. Então, basicamente, todas as pessoas que estão dentro do Bootcamp são potenciais prospectos do meu serviço de consultoria. Diferente de uma venda de consultoria que leva 4, 5, 6 meses pra ser fechado, levando o cara pra dentro do Bootcamp, eu consigo encurtar consideravelmente esse ciclo e já gera um encantamento nele. Normalmente, no final do Bootcamp, eu trabalho pra fazer um upsell, que eu vou jogar esse cara ou pra uma mentoria coletiva ou vou jogar ele pra uma consultoria. Eu abro essas oportunidades. Então, esses leads ficam muito quentes, porque, além de ter todo o conteúdo e as informações que eles gostariam de ter, né, eu tenho também uma parte meio motivacional, que me empolga. Então, eu pego ele num outro estado mental. Então, essa é a minha estratégia de geração de demanda. Diferente de... Olha, eu... O perfil das pessoas que participam do Bootcamp são fundadores e gestores de venda. São exatamente o meu comprador. Eu não entendi a tua pergunta. Entendi. Mas como é que você entende que hoje... O que é o teu maior desafio? Você acha que é a demanda? Você acha que é o processo comercial? Você acha que são os indicadores? Onde você acha que tá menos eficiente? Então, você tá dizendo o seguinte. Que a demanda não é um problema. E sim, o tratamento dos caras. Você consegue pensar nos teus produtos como se fosse uma esteira? De você trazer o cliente num ticket menor e depois ir fazendo upsell e vendendo de novo pra ele ou não? Qual o tamanho da estrutura hoje? Quantas pessoas você tem no comercial? Como é que tá dividido isso? Tá, mas tá errado. Não pode fazer isso. O vendedor tem que cumprir o follow-up, tem que bater meta, senão tem que rodar. Eu só mandou. Tá. Me diz uma coisa. Hoje eles têm metas claras? Eles sabem quanto cada um deles tem que vender? Como é que tá isso? Então, deixa eu te falar. Hoje você tem um orçamento pra essa iniciativa? Tem um valor que faria sentido pra você investir? Como é que você tá a tua visão em relação a isso? Esse orçamento faz sentido pra você? Vale a pena conversar com ela? Mas me conta. Qual o desafio? O que que tá pegando? Você concorda com a visão da... A Growth Machine, a gente ajuda empresas a estruturar a sua máquina de vendas. Então, um pouco das dores que você descreveu, como o time não muito engajado, a dificuldade de seguir processo, informações atualizadas, a gente desenvolveu uma metodologia que justamente ajuda as empresas a colocar todo mundo dentro do mesmo trilho pra saber quem deve continuar no time, quem não deve. Até mesmo essa lógica de girar um pouco o time de vendas, ele é importante porque quando o vendedor se sente muito seguro, ele tende a fazer duas coisas. A performance dele diminui porque ele não tá mais perseguindo a meta, ele não tá tão mais tão empenhado e tem também esse outro cenário aí, de um cenário mais rebelde, que não segue as orientações, então um pouco do que você descreveu como sendo um cenário. É claro que a médica central sempre é performance o quanto que essas pessoas estão batendo meta ou não estão, né? Então, basicamente, o que eu conversei com a... Eu tenho três modelos, tá? Um modelo que é a consultoria propriamente dita, que a gente implanta do zero tudo. Eu acho que não é o caso de vocês, porque vocês já têm muita coisa já implantada. Eu acho que é mais revisar o que existe. Existe um modelo que é... Pode ser contratado separadamente, mas normalmente é contratado junto, tá? Que é a imersão, né? Onde a gente trabalha pra mapear os desafios e estruturar um plano de ação, tá? Então, entendendo o que tem de ferramenta, o que tem de processo, o que tem de obstáculo. Então, normalmente ela acontece durante um dia, tá? A gente desenha todos os fluxos de trabalho e todos os processos e sai com o passo a passo do que precisa ser implementado. E um modelo que é complementar a imersão é o modelo de mentoria, onde eu faço uma hora por semana, justamente executando um acompanhamento desses deveres de casa. A cada semana eu tiro dúvidas e fecho as próximas atividades que precisam ser executadas. Entendeu? Então, basicamente, é assim que funciona o meu acompanhamento. Não, eu falei que eu não mando proposta. Não, é porque tem, assim, é mais cliente do que eu consigo atender. Então, eu prometo mandar e acabo nunca mandando. Então, eu prefiro falar a verdade, entendeu? Mas, eu acho que tá cedo da gente falar de valores. Eu ainda não vi uma urgência em você. Você acha que é uma prioridade mudar isso? Me fala uma coisa. Hoje, como é que tá em relação às metas de vendas? O time tá conseguindo entregar esse número, não tá, tá batendo meta. Como é que tá isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente poderia ter como objetivo desse projeto? Uma vez que a gente fechasse a imersão e a mentoria, o que poderia ser uma métrica que uma vez que você avaliasse, você entenderia que o projeto deu certo? Um número de receita, um crescimento de receita, um crescimento de vendas, uma melhoria de performance. Como é que a gente conseguiria medir o resultado disso? Você tem um plano hoje, se você não fosse contratar a Growth Machine, como é que você mudaria isso? Como é que você tá pensando em mudar isso? Entendi que você tá botando uma supervisora pra te ajudar, né? Sim. Além da supervisora, você tem uma outra maneira de resolver isso? Sabe que isso é uma... Duas coisas. Primeiro, é uma guerra eterna, né? Marketing e venda. E segundo, é uma excelente muleta, né? Eu acho que, tipo, é ruim essa cultura do vendedor falar que não bate meta porque não recebeu leads o suficiente. Tá, mas o que você tá descrevendo é um problema mais de qualificação até do que de... Porque no meio dessa galera deve ter pessoas qualificadas, não? E o que você acha que pode te impedir de conquistar esse crescimento em vendas que você tá buscando? Mas a supervisão sabe o que fazer pra garantir que todos esses problemas sejam resolvidos? E você acredita que hoje você tá dando a atenção que a equipe precisa ou você acha que você tá dando menos atenção pra equipe? E me diz uma coisa, quanto tempo você gostaria ou quanto tempo você tem pra fazer essa mudança antes que ela se transforme num problema maior? Porque o que você tá descrevendo é uma coisa bem crônica que aparentemente tá se expandindo com o tempo, né? Hoje você tem um orçamento pra consultoria, você tem um orçamento pra trabalhar comigo, como é que tá... De onde que você tiraria o recurso pra fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa, sabe que eu conversei com a gente antes de conversar contigo e ela falou que a decisão era sua, tá? Tá, deixa eu te falar um pouquinho assim do que eu senti, tá? E o que eu vejo no cenário que você me descreveu. Realmente eu acho que você tem um desafio de conseguir priorizar o seu time, porque dá pra ver que você tá sobrecarregado, você tá com mais atividade do que você conseguiria. Eu vejo isso como um problema e também vejo como um problema você ter entrado na reunião sem ser uma coisa planejada e prévia. Eu consigo te ajudar a planejar e organizar um pouco melhor as coisas e até entender o que você tem condição de absorver, o que a gente precisa colocar uma outra pessoa, tá? E como que a gente faz isso. Existe essa cultura muito ruim de achar que aumentar o time de vendas aumenta faturamento. Às vezes você poderia estar fazendo um número melhor com menos pessoa e talvez uma pessoa te apoiando no marketing. Eu tenho uma percepção que faltam algumas rotinas gerenciais, tá? Principalmente quando você fala que tem oportunidade negligenciada ou leads que podem ter sido descartados. Então, assim, existem algumas rotinas que evitam que isso aconteça e vai fazer uma diferença muito grande. Eu vejo que a melhor maneira de eu ajudar vocês efetivo nesse primeiro passo seria realmente rodando a imersão, onde durante um dia a gente vai mapear, primeiro, todos os desafios que existem e as coisas que precisam ser organizadas. E numa segunda parte, o que a gente precisa produzir de entrega pra mudar esse cenário. Então, eu vejo que, assim, tem que olhar um pouco pra questão do teu processo comercial, tem que olhar um pouco pra como estão parametrizadas as suas ferramentas, tem que olhar um pouco como é que tá a tua SLA entre marketing e vendas, tem que olhar um pouco sobre como tá sendo feita a condução do time, principalmente no que diz respeito a oportunidades perdidas e oportunidades avançadas, assim como entender aonde que estão os gargalos dentro do seu funil. Você me fez algumas vezes algumas descrições que mostram que em alguns momentos as oportunidades não chegam tão boas, mas em outros momentos você me mostrou que o teu time pode vir a negligenciar a oportunidade por achar que uma determinada oportunidade não tem perfil e com isso existe um vazio de informação, o que tá te dificultando sair desse cenário ruim e ir pra uma evolução. Então, só pra você entender meu modelo de trabalho, a imersão de um dia, ela custa R$10,00, tá? E o meu acompanhamento mensal de uma hora por semana custa R$10,00, tá? Então, eu tenho uma dificuldade hoje de agenda, eu só faço uma imersão por semana, porque é um processo muito cansativo e dá muito trabalho, tanto pra preparação quanto pra execução no dia, então eu acho que se eu fizer mais de uma por semana eu acabo prejudicando a qualidade. E eu já tô com uma fechada pras próximas três semanas, tá? Deixa eu só dar uma olhada no meu calendário. Então, eu não conseguiria essa semana também. A minha primeira semana disponível é no dia 22 de junho, tá? Mas nesse momento eu tô com outras negociações. Eu queria te pedir pra você conversar com a... Quando que você conseguiria me dar um feedback em relação a gente seguir com... Se você conseguisse me dar hoje, seria legal. Eu tenho um call no final do dia com uma outra empresa que tá querendo essa data, mas eu dou prioridade pra vocês. Pra mim tá fechado, tá? Eu potencializo o valor, desconto, eu não posso. E se alguém te oferecer um serviço e te der desconto, é porque ela não confia no valor que ela tá criando. Não aceita, tá? E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí